Aí é o canal Noti dos Baile aí, lançando só pedrada, se inscreve e prepara o capacete, entendeu? Esse beat é maneiro, vai te contagiar, assim é fácil, fácil de dançar Tá tocando, tá tocando, é o DJ Kenobi tá tocando, tá tocando, é o DJ Kenobi tá tocando Esse beat é maneiro, vai te contagiar, assim é fácil, fácil de dançar Vai, vai se rebolando, dando bunda, tá tocando, vai se rebolando, dando bunda, tá tocando Vai, vai se rebolando, dando bunda, tá tocando, vai se rebolando, dando bunda, tá tocando Esse beat é maneiro, vai te contagiar, assim é fácil, fácil de dançar Vai, tá se rebolando dando bunda